Pessoal, estamos aqui em São Paulo de Xavier, testar o Compass Diesel, nesse lugar maravilhoso aqui. Ó, legal aqui dando ré, pessoal, olha a paisagem visual que legal, né? É muito confortável, de fato, parece que eu estou andando numa rua de asfalto aqui o conforto. Pessoal, vou mostrar rapidinho por dentro aqui o painel, a direção de super boa. Aqui a parte de ar-condicionado, mídia, uma tela legal. E aí pessoal, está tirando o borde, beleza? Pessoal, estamos aqui em São Paulo de Xavier, testar o Compass Diesel, nesse lugar maravilhoso aqui. Olha essa paisagem, pessoal, que legal. E é o lugar ideal para testar um carro, né? Deixar ele bem sujo aqui. Carro bem legal, motor diesel forte, achei bem bonito. Ele tem esses detalhes aqui, essa roda dele está bem legal. Pneu Scorpion 225, hora 17. O farol aqui ficou bem legal. Essa frente inconfundível da Jeep. Um belo carro mesmo. E agora dá voltinha por esse lugar bem bonito. Pessoal, comecei a andar aqui. Uma sentida no carro. Pessoal, a impressão que dá... Ele vai super bem, lógico, nesse tipo de piso. Suspensão toda reforçada. Pneu alto, pneu adequado. E o carro tem tração nas quadras também. Um motor diesel bem forte. Então, o carro tem conforto de sobra para andar. Muito confortável. Parece que eu estou andando numa rua de asfalto aqui o conforto. Então, esse Compass, eu acho que numa estrada de asfalto, ou mesmo no asfalto do Buracá de São Paulo, é impossível você sentir desconforto. Porque o carro realmente tem um conjunto muito bom. Vou tirar o celular aqui para não atrapalhar. Tem até uma pontezinha aqui. Ó, aqui ó, numa subida que, em teoria, um carro pode distracionar. Ele vai super bem. Tem aqui devagarinho que não dá para enxergar 100%. Tá quente aqui. Até abriu um pouco a janela. Estamos no sol. Mas ó, o carro vai bem nessa estrada. O câmbio, vou deixar no modo reduzir as marchas aqui. Então, estamos em segunda marcha. Dá uma aceleradinha. Mas aqui é bem travado mesmo. Mas pessoal, vai super bem. O motor é forte. Ainda, lógico, não deu nem para forçar direito. Talvez na volta que é subida, eu consiga acelerar um pouco mais e mostrar melhor. Mas pessoal, o carro, ele está com uma estabilidade legal, firminho e confortável. Realmente me surpreendeu. Quando eu andei no Renegade, manual, me surpreendeu também, positivamente, como o carro está bem regulado a suspensão. Tanto a parte de esportividade, quando eu pisei mais na Estrada dos Romeiros, como a parte de conforto mesmo, quando é um lugar ruim. Eu já vou fazer a volta aqui, para não ficar um vídeo muito longo, pessoal. E a gente já volta e mostrar aqui. Aqui, por exemplo, a câmera de ré, ou o tamanho da câmera de ré, que legal, pessoal. Ele, conforme você gira, ele faz a mira. E agora vamos tentar subir um pouco mais rápido aqui. Vou fechar em primeira. Mas pessoal, gostei do carro. Eu, quando andei pela primeira vez nos Jeeps aqui no Brasil, eu não gostei tanto, mas parece que caiu mais no meu gosto agora. O refinamento dos carros está muito bom. O carro é bem refinado, bem confortável, gostoso de dirigir. A hora que você pisa, ele tem o motor por aí, ó. E ele distraçou, né? Mas, ó, como vai aqui, ó. A hora que você pisa, o carro tem força de sobra por aí, ó. E você escuta o turbo dando uma assopradinha. Muito, muito legal também. Aqui tem uma viradinha. É gostoso, pessoal. Eu não estou tão acostumado a andar em estrada de terra, mas eu acho legal. Não é tanto minha praia. Minha praia é mais asfalto. E a estrada que vem pra cá, pra San Fruchavio, era muito divertida também, a parte de asfalto. Muito legal também, mas tava trânsito, não ficou legal de filmar quando eu tava vindo. Essa parte aqui é legal. Uma parte que, com esse carro aqui, pessoal, é moleza, tira de letra. Mas um carro que não seja 4x4, não tem a suspensão alta que nem esse, ele vai... Não vai sentir tão em casa. Mas, ó, o carro vai super bem. Ele nem sente as irregularidades do solo. Vai muito bem mesmo. Pessoal, vou mostrar rapidinho por dentro aqui o painel. A direção de super boa. Aqui a parte de ar-condicionado, mídia, uma tela legal. Banco de couro, bem... muito legal. Bom apoio e tal. Vou mostrar rapidinho o banco, a parte de trás. Então, tem bastante espaço. Como o banco, como tivesse pra mim, espaço gigante aqui atrás. E aqui um pouco o painel. O carro é muito bem acabado. Gostei do acabamento da direção. Aqui ele tem parte de reduzida. Então, travado, alto, snow, sand, mud rock. Então, tem todos os lados, uma tomadinha ali. Então, o carro tá super bem acabado. Muito bem equipado. E esse aqui é o Porto Diesel. Trailhawk. E aqui, esse é o Sunday. E esse é o Domingos. E... Terminar o vídeo com esses cachorros lindos aqui. E essa paisagem espetaculada. E essa paisagem espetaculada. Além do casagem espetaculada. Ok. E aí Quandouis Com filesaneiro é assurabilita. E aí E aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.